Fala aí galera, beleza? Estamos aqui, capítulo 16, coroação Vamos pegar esses caras aí, tudo aí agora Nothing, nothing Eu creio eu que esse daí deve ser o final ou o antepenúltimo do final Ou o penúltimo, capítulo para o final É enorme, como vamos encontrar a mamãe? Vamos pegar ela fora, Hugo Certo, isso é suficiente de ficar por aí Ei, espere! É realmente triste Ela vai estar bem Mas, não podemos ajudar ela? Isso é por isso que estamos aqui Para ajudar ela a receber a venção E para manter ela vivo Nós temos os caras e os caras Nós somos invencíveis Ou o que acontece? Meli, calma se Esses caras roubaram o mais seguro Não precisam fazer isso, Meli Nós não temos escolhido Nós temos que procurar a grande porta Mas cuidado Meli, espera! Você está com a mim? Não, não Ela está com a espada Ela está com a espada Ela está com a espada Conhece Mas... Dê a ela um pouco de tempo, Hugo Três. É risco. Nós estamos melhorando a usar a backtower. Chanceses são, é fechado. Eles estão indo. Tem que ir. Time para fazer o movimento. Lucas, segui-me. Milly. Com certeza. Em meio tempo, nós temos um trabalho para fazer. Certo, eu vou voltar. Be careful. Deu merda. Eu vou te ajudar. Estou aqui. Eles conseguem. Ela sabe a cidade. Ela vai nos levar a dança. Vamos lá. Nós temos que tomar vantagem. Ela sabe a cidade. Ela sabe a cidade. Ela vai nos levar a dança. Cuidado dele. Você está terminando. Vai lá, vai lá. Finaliza. Cacau. Eu poderia ter ficado um pouco levado. Isso mudou muito desde a última vez. Cacau! A Catedral está aqui. É onde a Vitalis está. O que significa que a mãe está também. Aquele cacau vai ter uma surpresa. Primeiro, nós temos que encontrar os outros. Cacau! 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 É isso aí, Hugo! Aprende ao controlar os ratos. Vámonos. Vámonos. Há um Vidalis para ir procurar ele? É um pouco estranho. Um pouco estranho. Ação! Não responde! O que é isso? Eu vou me derrubar algumas manas dentro de você. Só para que eu venha de volta! Caraca! Senhor, me ajuda! Agora! Eu vou te encontrar! Você não tem atenção para mim! Isso vai acontecer ruim para você, confie-me. Não é isso, nada mais que isso! Pensei que ia dar certo! Oh, você deveria ter tido você mesmo algo melhor. Eu vou te encontrar! Meu Deus, não! Não! Não, não! Isso vai ser mais tarde! Eu vou te encontrar no final! Senhor, me ajuda! Agora! Só para parar, ok? Volte! Não é isso! Não é isso! Não é isso! Você é bom! Você deveria ter tido você mesmo um pouco melhor. Eu não respondi! Não! Volte! 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 Ei! Você aí! Eu vou me derrubar algumas manas dentro de você! Não é isso! Não é isso! Não! 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 A Carta! Não! Você não precisa me dizer duas vezes! Olha lá! Dá um jeito! Cool! Um! É bom! Não! Vai chegar em breve! Não! Poder. Você não vai chegar em breve! Ah, isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. Ei! Ah, eles ainda não têm a esquerda. Não se movimenta. Isso vai acabar logo. Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. Isso aí. Não se movimenta. Porque eles não sentem a derecha. Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. Não se movimenta. Por que eu não aprendi isso antes no começo do jogo? Corta a chama! Vem Otávio! Olha quem está aqui! Vem Otávio! Vem Otávio! Vem Otávio! Eu não te perdi, Otávio! Conta no final! Não te perdi! Ah, não! Vem Otávio! Vem Otávio! Por que você? É inatural! É assim que é! Vem Otávio! Ou os ratos? Perhaps the end of time is when you can't tell what's good on you. I need you. I didn't even know that. Take care of it. You're finished. True. That's what it is. That's one less. That one's for you. You're good. Let's go. I wish I was strong like that. Mate, you have an army of rats. Save you. I'll take care of it. On your mark. I don't. Do you want to do it? You got it, Roderick? All right. Whoa. Come on, throw it. Quickly. Look out. We're going to climb up. Yes. What? You're like a person, right? All right. I'm sure I don't end up like you. You need help here. You, stop. Wait, come on, I'm sure. Come on. Come on. Hey there. Amicia, você está vivo? Escute, Vitalos está fazendo o seu trabalho. Isso é muito bom, mas o batalhão está chegando ao nosso caminho. Você precisa sair daqui. Pegue as ruas. A casa está no exito, nós estamos no outro lado. E, o que está no fogo? Nós não podemos voltar. Vá, vamos nos encontrar no outro lado. Beleza, vamos lá, a casa! Os amigos. Ah, está fechado. Eu vou descer. Vá lá, Brutamante. Você está secau. Você vê? Alguns deuses estão vindo. Roderick, peça a atenção. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou sair de você! Desculpe. Desculpe. Hugo, vamos lá. Temos que ir. Baixa confirmada. Já é a segunda baixa na nossa equipe já. Não estou gostando muito dessas baixas não. Eu não acredito. Eu não acredito. Isso não pode acontecer. Meli, por favor! Não! Esses bichos têm que pagar! Eu vou fazer eles pagar! A nossa prioridade é ficar vivos e ficar juntos. É por isso que Roderick e Arthur se sacrificam. Deixe-me só! Ela está certo, Meli. Roderick... Ele está vindo, Hugo. Ele está restando agora. Eu não posso mais levar de restaura. Mas eles vão nos levar também. Sério? Como? Você gosta disso? Como? Como você... Uau, isso... Isso realmente está acontecendo. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, cara. O que é isso? É uma malha. Próximo. O que? Não, esqueça. Agora vocês estão ferrados. Agora vocês estão ferrados. Agora vocês estão ferrados. Agora vocês estão ferrados. Vocês vão morrer se derrubar. Isso não importa. Amicia, eles não sabem. Então diga-lhes de sair. Vamos lá. 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 Se acontecer, vai dar merda de novo. Os ratos são nossos amigos. Alguma família. Meli! Ajuda-me. Ninguém mais tem que entrar. Essa não vai te levar. Você não quer entender, Beatriz. Mãe! Minha filha. Hugo! Amicia! Mãe! 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 Seja! Eu vi ele! Vamos lá! Lucas! Meli! Fique aí! Não! Eu posso te ajudar! Eu posso! É o nosso sangue, Meli! Ok? Destrói ele! Unido! Ele está conseguindo regroup! Eles não estão tentando! Ele está tentando eles! Eu posso fazer isso! Realmente? Vamos lá, Yugo! É a nossa chance! É incrível! Sim! Bem feito, Yugo! Vamos mostrar ele! Olha, Beatriz! Veja o fim do que permanece de sua linhaça! Deixem-os só! Eles são filhos! Eles são filhos! Esses são filhos do mundo antigo! Descubra! Vamos lá! O cara está me mantendo! Vamos lá! Eu não tenho como fazer a parada! Não! 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 Eu não gosto de eles Não é perigoso! Sim! Bem feito, Hugo! Vamos mostrar pra ele! O que é isso? Quero ver o que resta do seu leniente! Leave eles alone! Eles são filhos! Rá! Eles são apenas... ...relas... ...mão... ...mão de todo mundo! Stop! Boa! Isso é rápido! Advanta! Mas... ele está conseguindo regrupar! Eles não estão stoppando! ...mão de todo mundo! Eu posso fazer isso! Vamos, Hugo! É a nossa única chance! ...mão de todo mundo! Carreira do mundo! Você está bem, Vitaly! Você é um grande grande, incrível! Sim! Bem feito, Hugo! Vá... Vá mostrar pra ele! Veja a sua cara! Veja o fim do que resta do seu leniente! Leave eles alone! Não, Vá... Os filhos! Vá! Oh! Vá! 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 Essa é a única chance! Você é o Prima Macula! Fechado pelo bloco! Meu irmão! Você não é nada para a usufa! Isso é incrível! Sim! Bem feito, Hugo! Vamos mostrar pra ele! O que você acha? Vê o fim do que permanece de vocês! Os filhos! Os filhos! Os filhos! Eles são apenas relíquios do mundo antigo! Stop! Nós ganhamos Amitya! Sim! Vamos guardá-lo! Não! 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 Descubra Vidalis! Stop isso! Não! 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 Mamãe! Você está bem! Amitya! Ele não deve abusar seus poderes! Nós vamos sair deles! Eu! Vamos cuidar disso! Hugo! Você o alimenta também, não? Mas isso te assura! O poder... 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 Seu! O que é que eu faço? 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 O que eu faço? O que é 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 que eu faço? Tchau. Tchau. Ela vai estar bem, Hugo. A mamãe é difícil, não é? Como você. Isso é certo. Eu não posso esperar para encontrar um novo castelo. Bem, você tem o gosto de um rei agora. Vamos ver o que podemos fazer. Temos que deixar a região primeiro. Bom, galera. Eu disse que não terminou assim. Simplesmente. É... Ficou o tempo parado aí porque... Isso aqui é o que? É a casa deles? Já está reconstruindo? Acho que não. Tchau. 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 Vamos lá. Boa! Boa! A regula é simples. Você tem seis pedras e seis pontos possíveis. Procurem as tantas atividades que possíveis. Você está pronto? Pronto! Vamos, Amicia! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei! Você sabe como fazer? Você quer uma copa. Vou te ter respeito. Sim, eu te amo. As copas são para você, Hugo. Você é o meu maior apoio. Obrigada. Estava com gordura. Como sempre. Se ele tiver com a honra, desaparece. Mas por que? Porque você pode, é por isso. Ei, há um problema? Olha, o problema é que uma criança e sua irmã quer aqui. Por pessoas importantes. Nós não queremos nenhum problema aqui, entende? Eu posso ver muito bem. Hugo, nós temos que ir. Mas o fã... Vamos lá. O cara é um problema. O cara é um problema. Mas... A primeira pessoa que chegará no cartão ganha 20 maços. 20 maços? Você nunca me derve. Não, não. Mas... Você vê? Oh, sim? Então, três. Um, dois... Três! Ei! Eu estou atrás de você! Você não pode me ver. Tudo bem, tudo bem. Você ganhou! Sim, 20 alas! A menina foi embora, os homens morreram. St. John's Watt, Hawthorne, tudo isso. Vamos lá. Bom. Amnícia? Sim? Por que eles me olham assim? Meli olhou a mim da mesma forma. Quando ele lhe. Porque ela não me ama mais. Hugo, ela... Ela tinha outras coisas para fazer. Isso não é verdade. Mas não importa. É isso aí, acho que acabou tudo aqui mesmo. Tudo bem. Ei, Hugo. O que? Você acha que eu sou bonita? Você é um gato. Realmente gato. Eu? Você parece que é uma velha grande e pequena. Uma velha? Você é uma velha grande e pequena. Oh, uma velha grande e pequena requer uma punição. Ah, eu acho que acabou por aí, hein, galera. Vou deixar a Luna aí, ó. Essa parte pra lá. Talvez tenha mais alguma coisa. Ah, eles vão embora, né? É, vamos sair da França. Vamos pra qual lugar? Acho que agora acabou mesmo. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.